Cristina Ferreira, anuncia os vencedores do TV e rouba a apresentadora a recorde. Está decidido Cristina Ferreira já escolheu os novos rostos da TV. A diretora de entretenimento e ficção do canal não optou uma. Mas sim três pessoas. Um mês depois do arranque do casting os nomes foram divulgados. Através de uma publicação partilhada no Instagram oficial da TV e é possível ver Alexandra Pinto. Inês Carvalho e Filipe Sampaio, que antes estava no canal recorde, a receberem a notícia por parte de Cristina Ferreira e João Patrício. Um mês depois do arranque do casting TV, uma ação nacional que deu a milhares de pessoas a oportunidade de mostrar o seu talento. Estão encontradas as novas caras da estação. Das cerca de 10 mil inscrições e centenas de audições. Foram três as candidatas que reuniram o consenso do júri e que, a partir de hoje, fazem parte da família TV. O sonho tornou-se real para Alexandra Pinto, Inês Carvalho e Filipe Sampaio, lê-se na publicação. No vídeo-office, bem-vindas à TV, são vocês as escolhidas. As três vão estrear-se como apresentadoras do novo Latinigth Show da TV, Saber a Ganhar. Alô Transparence igual a Trudata Instagram Pailoa de Iframe. Num comunicado enviado para as redações, João Patrício, diretor executivo de entretenimento e ficção da TV, Disse, existe de facto muito talento no nosso país. A dificuldade em selecionar apenas três pessoas entre centenas de ótimos candidatos é a confirmação disso mesmo. Sabíamos o que procurávamos e encontramos nas vencedoras a inovação, talento e originalidade que queremos na TV. Começou por dizer, o casting nacional para encontrar novos apresentadores foi lançado pela TV no dia 24 de março. Na altura, a estação adiantou que as inscrições poderiam ser feitas até 7 de abril. No entanto, cumprindo o regulamento da iniciativa, o fim do prazo foi antecipado para 30 de março devido ao elevado número de inscritos.